Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem? É a Tia Mica aqui falando e nós vamos hoje a nossa primeira videoaula e a nossa primeira aula sobre o capítulo de povos mesopotâmicos, tá? Que é o primeiro capítulo do módulo 2, então prestem atenção, nós já vamos estudar com o módulo 2. Antes da gente começar o assunto propriamente dito, eu vou relembrar com vocês o nosso último tema, a última coisa que nós estudamos no capítulo anterior, tá? Não reparem nas minhas unhas porque acabou acertando aqui de casa, tá? Não dá para ficar saindo para comprar, né? Então vamos relembrar. Lembra que a gente estudou o processo de sedentarização, que foi quando o homem se tornou sedentário, ou seja, passou a viver num local fixo? Pois é, eu expliquei para vocês que ele se tornou sedentário, que se iniciou o processo de sedentarização, porque o homem aprendeu a fazer o quê? Plantar e colher o seu próprio alimento, então ele não tinha mais necessidade de ficar trocando de um local para o outro para buscar alimento, para buscar casa e tudo mais, certo? E eu também falei para vocês que a partir do momento em que o homem se torna sedentário e aprende a plantar e colher, vão surgir as primeiras civilizações, ou seja, o primeiro conjunto de pessoas que vão se organizar no mesmo território e vão partilhar uma mesma cultura, certo? Eu falei até para vocês que uma das primeiras civilizações foram os egípcios, foi o Egito Antigo. Falei para vocês também que uma das primeiras civilizações foram os mesopotâmicos, e são os mesopotâmicos que nós vamos estudar primeiro, ok? Só que, como eu sou uma professora que quero dar o conteúdo para vocês completinho, eu vou mostrar outros exemplos de civilizações antigas, tá? Vou subir um pouquinho aqui a folhinha, dar o foco. Nós temos aqui no Oriente. Tia, eu não sei o que é o Oriente. O Oriente é aquele lado que fica a China, Japão, é o outro lado do mundo, tá? Nós que ficamos aqui na América, estamos no Ocidente, quem fica lá do outro lado, lá para a Ásia, está no Oriente, tá? Então, as primeiras civilizações que surgiram lá no Oriente foram os povos mesopotâmicos, que é o que nós vamos estudar, a China, a Índia, a Pérsia, os Hebreus e os Fenícios, certo isso? Na África, quais foram as primeiras civilizações? O Egito, a Núbia, Mali, Songhai, Beni. São civilizações antigas no continente africano. Ah, alguns alunos me perguntam assim, tia, mas o Egito, ele é na África? Sim, o Egito é na África, nós vamos ver daqui a pouco no mapa, tá? E na América, nós temos aqui, ou mecas, maias, incas e aztecas. Tia, são só esses povos? Os povos antigos? Não, esses aqui são só exemplos de povos muito, muito antigos, tá? Desses aqui, nós vamos estudar agora os povos mesopotâmicos e depois os egípcios, certo? Espero que vocês estejam curiosos para saber sobre esses povos. Eu coloquei aqui algumas observações sobre o nosso primeiro assunto, que são os povos mesopotâmicos, certo? Uma coisa que eu quero que vocês entendam e não confundam. Os povos mesopotâmicos, eles não são só um, eles são vários, tá? E a mesopotâmia, ela não é uma civilização, ela é uma região onde viveram vários povos, tá? Então, ela é uma região onde viveram várias civilizações, tá? Essa região da mesopotâmia corresponde hoje ao Iraque, certo? Onde é o país Iraque, é onde era antigamente a mesopotâmia. E o significado desse nome? Terra entre rios. A tia colocou aqui dois, porque são dois rios, tá? Que ficam, que cercam a mesopotâmia. É o Tigre e o Eufrates, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui eu coloquei a observação, que eu já falei para vocês, mesopotâmia não é uma civilização, mas sim uma região que abrigou vários povos. Até aí, ok? Peguei aqui o nosso globinho para mostrar para vocês aonde fica a mesopotâmia. Primeiro, a gente vai se localizar. Nós estamos aonde? No Brasil, muito bem. Espero que vocês tenham respondido aí em casa. Aí, qual é o nosso continente? Qual é esse continente aqui? América? Muito bem, certo? Não é a América do Sul, América Central, América do Norte. É uma América, tá? Só que tem as divisões. Nós estamos na do Sul, mas o nosso continente, continente é a América, certo? Do nosso ladinho aqui, nós temos o Oceano Atlântico. Atravessando o Oceano Atlântico, o Oceano Atlântico, chegamos na África, certo? Olha aqui onde está o Egito. Estão vendo? Esse daqui é o Egito. E aqui, atravessando mais um pouquinho, nós temos a região do Oriente Médio, bem aqui onde eu vou circular. Esse daqui é o Oriente Médio. Vamos ver se dá para a gente ver o Iraque direitinho. Bem aqui, nesse pontinho verde, é o Iraque. Bora ver se eu consigo dar um foco. Certo? Bem aqui é o Iraque, que é onde era a antiga Mesopotâmia. Tia, por que essa região aqui se chama Oriente Médio? Porque essa região, ela fica bem no meio, entre a África, a Ásia e a Europa. Então, aqui é uma região que ela fica no meio desses continentes, certo? E é onde fica o Iraque, que é onde ficava antigamente a Mesopotâmia. Vou aproximar bem para vocês verem. Bom, já que já estamos localizados, agora a gente vai para o livro de vocês, certo? Vamos lá, meus amores. Peguei aqui o livro no meu computador. Esse daqui é o capítulo 4 do livro de vocês, do módulo 2, melhor dizendo, tá? Vou pegar o módulo 2 e vamos pegar o capítulo 4, certo? É a página 276. Bem aqui, ó, a página. Vou descer aqui. Essa aqui é a página de abertura. E aqui começa o nosso assunto, tá? Aqui tem algumas informações importantes que a tia vai resumir para ela não ficar muito longa, tá bom? Primeiro aqui ele vem dizendo que a região da Mesopotâmia, ela existe há cerca de 8 mil anos, ou seja, imagine só 6 mil anos antes de Cristo nascer, essa região aí já existia, já era formada por vários povos e tudo mais, tá? Ele dá bem aqui, ó, alguns exemplos de povos que viveram na Mesopotâmia. Sumérios, Acádios, Babilônios, Cacitas, Assírios e Caldeus, certo? Ele tá explicando aqui também o que a tia já explicou sobre o Iraque, que é a região correspondente ao Iraque hoje, e ele tá falando também que os Sumérios, que é um dos povos mesopotâmicos, foram os que inventaram a forma de escrita mais antiga, que é a escrita cuneiforme. A gente vai já aprender por que que tem esse nome, tá? Olha aqui o nosso próximo tópico, escrita cuneiforme, certo? Ela surgiu então há 6 mil anos, foi inventada pelos Sumérios, e ela vai surgir devido à necessidade de se registrar as coisas. Por exemplo, quando um comerciante vendia, digamos assim, ah, ele vendeu 5 sapatos hoje, amanhã vai vender 7, no outro dia vai vender 8. Então, ele precisava registrar isso, porque a mente dele não conseguia decorar. Então, a escrita, ela veio pra facilitar o dia a dia das pessoas na época, certo? Como até hoje, ela facilita o nosso dia a dia. Imagina a gente sobreviver sem escrita, né? Então, eles inventaram a escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme, ela tem esse nome devido ao formato de cunha do instrumento que eles usavam pra escrever, tá? Olha bem aqui dizendo, formato de cunha, que é tipo um formato triangular, só que na época eles chamavam de cunha, tá? Então, virou cuneiforme. Cunha é o formato do instrumento usado para escrever na argila. É tipo como se fosse o lápis da época, tá? Então, cunha, o formato do instrumento, por isso escrita cuneiforme. Essa escrita, ela vai ter 3 fases. Olha só os nomes que a tia vai dizer. Eu vou falar uma vez e vocês vão repetir comigo, tá? Primeira fase é a fase piquitográfica. Repitam? Piquitográfica, muito bem. Próxima fase é a fase ideográfica. Repitam comigo, ideográfica, muito bem. E a última fase é a fase fonética. Repitam comigo, fonética. Então, se eu perguntasse em prova quais são as 3 fases da escrita cuneiforme, o que vocês vão dizer? Pictográfica, ideográfica e fonética. Agora, eu vou explicar o que foi cada uma dessas fases. Então, primeiro, nessa fase pictográfica, eles faziam desenhos. Então, por exemplo, se eles queriam representar o sol, eles desenhavam o sol. Se eles queriam representar uma flor, desenhavam uma flor. Então, era uma escrita baseada nos desenhos. Aqui, na ideográfica, eles já vão partir para algo mais abstrato. Tia, não sei o que é algo abstrato. Algo abstrato é aquilo que você não pode tocar. Por exemplo, sentimentos, ideias, eles vão passar a representar sentimentos, ideias, etc. Aqui, o livro de vocês dá um exemplo muito bom, que eles usavam a mão para representar o verbo proteger. Eu tenho como tocar o verbo proteger? Não, porque proteger é um sentimento, é uma ação, tá? Então, eles representavam por meio de uma mão. Eles passaram a usar símbolos também para representar ideias, sentimentos, verbos, ações e tudo mais. Aqui, nessa fase, eles só representavam coisas concretas, como, por exemplo, pessoas, animais, objetos, certo? Então, aqui, representavam coisas concretas, certo? E aqui, eles passam a representar sentimentos, ideias. Aqui, na última fase, a escrita cuneiforme, ela passa a ser fonética. Fonética tem a ver com som, tá? Então, por exemplo, aqui, aqueles sons que saíam da boca deles, eles passaram a representar com símbolos, tipo a gente. Por exemplo, vamos pegar aqui a letra C. A letra C, ela é um símbolo do som C. A letra O é um símbolo do som O. A letra M é um símbolo do som M. Já pararam para pensar nisso? Pois é. Então, nessa fase fonética, eles vão pegar símbolos para representar ações, certo? Então, as três fases, recapitulando, pictográfica, ideográfica e fonética. Vamos passar para a próxima página. Ah, aqui, ó, tem fontes históricas que representam esse tipo de escrita da época. E aqui embaixo, ele vai falar da religião na Mesopotâmia. Bom, meninos, quais são os pontos importantes aqui? Primeiro, de tudo, 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 vocês têm que saber que os mesopotâmicos, os povos mesopotâmicos, eles eram politeístas. Ah, tia, eu me lembro da senhora falar politeístas, mas eu não lembro o que é. Poli significa vários. Então, politeísta é aquele povo que acredita em vários deuses. E monoteísta é aquele povo que acredita em um deus. Por exemplo, quem acredita em deus, no catolicismo, quem é cristão é monoteísta. Quem vivia aqui, antigamente, na Mesopotâmia, e acreditava em vários deuses, era politeísta, certo? Outra coisa importante. Olha bem aqui o que o livro de vocês fala. Que os mesopotâmicos acreditavam que a terra era um círculo achatado, no qual se incluía o céu. Ao redor do céu, terra, existia um mar que sustentava tudo. Então, os mesopotâmicos pensavam que a terra era como se fosse um formato de prato. Sabe o prato, o prato que a gente come? Pois é, eles imaginavam que a terra tinha esse formato. E aí, que em cima desse prato ficaria o céu e ao redor ficaria o mar, que o mar sustentava tudo. Era nisso que eles acreditavam. Cada religião tinha a sua forma de enxergar o mundo. Nós já conversamos sobre isso em sala, certo? Ah, tia, então, os mesopotâmicos, eles eram muito burros, né? Porque eles não sabiam como era a terra. Não, a gente jamais pode falar isso. Até porque, antigamente, a ciência não tinha avançado tanto quanto hoje, que a gente sabe como é o formato da terra, né? Então, antigamente, não só os mesopotâmicos, como também outros povos tinham várias ideias de como era o mundo, certo? Aqui tá falando que eles acreditavam em vários deuses, que eu já falei pra vocês. O que eu quero mostrar pra vocês de mais importante é aqui, ó, que eles tinham quatro principais deuses. O deus do céu, o deus do ar, o deus da terra e o deus da água, porque eles achavam que esses aqui eram os elementos principais da natureza. Então, eles tinham um deus para o céu, um deus para o ar, um deus para a terra, um deus para a água. Aqui embaixo tá dizendo quais são esses deuses, ó. Namu, que é a deusa do mar, muito bem. An, que é o deus do céu, muito bem. Ki, que é a deusa da terra, muito bem. E Enlil, que é a deus do ar, certo? Aqui embaixo, nós temos uma foto de um zigurate. Tia, zigurate? Nunca ouvi falar disso. Zigurate são essas construções enormes que foram feitas pelos povos mesopotâmicos em homenagem aos seus deuses, tá? Esse aqui fica na cidade de, ficava na cidade de Ur, que era uma cidade suméria. E até hoje tem os resquícios deles pra gente visitar. Um dia, quem sabe? Ele foi construído em homenagem a Nanã, deus da lua. Nanã, deus da lua. Nanã, deus da lua. Quase que não sai, tá? Aí, meninas, pra gente fazer a atividade, a gente vai pra cá e vocês vão fazer essa página pra mim, tá? No caderno de vocês, como a gente sempre faz em sala. E é pra copiar perguntas e respostas. Então, são só duas questões. Não tenham preguiça. E na nossa próxima aula, talvez a gente fale sobre os egípcios ou talvez eu fale mais um pouquinho sobre a mesopotâmia, algumas informações a mais. Ainda vou ver, certo? Um beijo, meninos. Me mandem o exercício pelo WhatsApp. Mandei uma foto do caderno, certo? Fiquem todos bem. Até a próxima.